Olá, meus amores, eu sou a Isa e se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje a gente veio falar sobre um assunto, né, que vocês estão querendo muito saber e eu trouxe o Ho para gravar e falar aqui comigo, com a gente, a gente vai fazer um bate-papo. Depois a gente vai abrir caixinha para vocês mandarem perguntas, enfim. Mas basicamente a gente vai falar o porquê que estamos aqui no Brasil, porquê a gente tomou essa decisão, como que foi, quando que a gente tomou essa decisão e é isso. Bom, o principal motivo da nossa venda para cá é que o Ho lá no Japão, ele fazia uma coisa que ele não gostava. Ele trabalhava no escritório, enfim, ele não gostava e isso estava acabando com a saúde mental dele. Então, querendo ou não, ele estava há seis anos no Japão sem folgar, sem tirar uma férias. Folga, na verdade, ele tinha, ele só não tirava férias. Então, das vezes que eu vim para o Brasil, ele não veio nenhuma, ele não conseguia viajar comigo a trabalho, né, então os locais que eu pude viajar a trabalho, ele não conseguia me acompanhar. Então, apesar de eu estar fazendo uma coisa que eu goste, o Ho, ele não estava. E isso estava acabando com ele. É, o que a Isa falou é verdade. Eu não estava feliz por causa do lugar, por causa das coisas que eu estava fazendo. Então, cada dia que passava, eu ia para o mesmo lugar fazer a mesma coisa, por mais que os negocinhos da Isa estavam dando certo, eu tinha que estar muito preso à empresa que eu já estava. Então, qualquer tempinho que eu conseguia, eu tinha que usar 30 minutinhos do meu dia para ajudar a Isa, estudar alguma coisinha ali, nananã. Só que, sei lá, 10 horas do meu dia, eu tinha que fazer algo que eu não via sentido. Então, como eu estava precisando de umas férias... De um respiro mental, principalmente. Depois de 6 anos sem ter um respiro quase, eu falei assim, ah, vou para o Brasil tentar novas coisas. Já que a Isa também está dando certo os seus passos, vou tentar dar mais certo ainda. Eu falei, ah, vou para o Brasil tirar esse tempo de férias. Férias assim, né? Não é férias para ficar largado. É, do jeito que o Rodrigo está falando, parece que a gente está ficando aqui descansando, mas não, não é bem assim. Na verdade, ele está descansando bem mais, fazendo as coisas que ele gostaria de ter focado lá no Japão, mas por conta de tempo e, enfim, cabeça, ele não pôde focar aqui em estudar, fazer o curso que ele queria, tirar um certificado aí que ele quer, enfim. É, e ele não conseguia fazer lá no Japão. Então, ele está fazendo aqui, então, de forma mais tranquila. E eu estou aqui, ó, batalhando. Não que ele não esteja junto, mas eu estou mais que ele. Justo, né? Quando a gente está num casamento, a gente precisa abraçar algumas situações. E, enfim, então, esse foi o principal motivo. E como foi essa decisão de fato, né? A gente sabia que a gente queria vir para cá, mas como que foi essa decisão? Na verdade, para ser sincera aqui com vocês, a gente não teve um planejamento, assim, uou, nossa, daqui dois anos a gente volta para o Brasil, né? Na verdade, a gente estava no Japão sem ter que ficar, tipo assim, ah, e quando a gente volta para o Brasil daqui dois anos, daqui três anos? Inclusive, isso era um ponto que, quando eu cheguei no Japão, me pegava muito, porque eu queria ter esse plano. Só que daí a gente decidiu viver um pouco mais tranquilo e sentindo as coisas acontecerem. Então, a gente não tomou uma decisão tão antecipada assim. A gente definiu que isso ia acontecer em fevereiro, né? Em fevereiro, é. Em fevereiro, no começo do ano, eu cheguei no meu limite, né? Porque ano passado, o finalzinho do ano passado foi muito puxado para mim. Eu falei, eu não aguento mais um ano desses. Em fevereiro, ali, passando o aniversário da Isa, a gente... Sim, a gente definiu. É, normalmente a gente se planeja, né? Tudo que a gente faz, a gente se planeja. Primeira vez que a gente está fazendo algo sem se planejar tanto, porque eu não gosto de tomar decisões sem planejamento. Só que estava... O Rodrigo não gosta de tomar riscos, essa é a real. É, de risco. Eu sempre, né, fico pensando no risco. Só que eu estava tão desesperado que eu falei assim... Vale a pena o risco e se jogar no escuro. Daí, é o que a Isa disse antes. Meio que a gente falou, ah, vamos inverter os papéis. Como eu trabalhava full time e eu que pagava todas as contas de casa e essas coisas... E a Isa está começando a dar certo, os negócios dela. Assim, ah, vamos inverter um pouco, então. Eu tento ir atrás das minhas coisas e a Isa continua tocando as coisas delas. Sim, porque desde que eu... Vocês já sabem a minha história. Então, eu trabalhei na fábrica, daí eu saí da fábrica e decidi ser babá, investir no Instagram e tal. E pra isso acontecer, a gente precisou conversar, eu e o Rodrigo, e definir, tipo assim... Como o meu trabalho era instável e o dele não, era uma coisa fixa e segura, A gente falou assim, não, o Rô fica no seguro e eu vou atrás de conquistar o nosso negócio, né? As nossas coisas, enfim. Então, a gente definiu isso fazia... Hoje faz três anos, né? Mas, enfim. Então, por isso que a gente pôde optar e ficar até que mais tranquilos, né? Então, a gente também teve aí uma conversa sobre financeiro. Então, o Rodrigo me ajudou muito nisso, porque ele teve que, tipo, não me educar financeiramente, Mas me mostrar muitas coisas que foi. Ok. A Isa, antes de ter essa conversa, ela queria viajar para todos os cantos. É. Comprar tudo que ela tinha vontade, que ela não comprou no Brasil. Só que daí a gente parou pra conversar sobre finanças, né? Gerenciar os recursos que a gente tinha. E a gente falou, ah, se a gente for realmente levar a sério esse negócio do Instagram, A gente precisa gerenciar melhor, porque eu não ganhava, tipo assim, milhões. Não ganhava mal. Só que também não era jogar o dinheiro assim. Então, a gente fez o cálculo, sentou, eu falei com ela, eu vi que tinha que abrir mão, Quanto que a gente ia guardar, essas coisas. E falei pra ela, ó, se a gente parar de fazer XYZ, a gente consegue focar no Instagram. É só cortar custos desnecessários e viver normal. É. Daí nessa, a gente... A gente foi aprendendo, entendendo. Ai, gente, abrindo o real, que o Rodrigo ganhava XYZ, a gente entende, ah, o que vai ser pra focar no negócio, no Instagram. Que a princípio a gente começou com o Instagram, né? Então, conforme eu fui trabalhando no Instagram, eu fui entendendo o que eu queria fazer. Fui moldando ali, fui estudando. E o Rô foi estudando junto. E aí, por isso que a gente não teve uma decisão tão assim. Porque fazia já quase três anos que eu estava batalhando e finalmente a gente conseguiu ver o retorno financeiro, principalmente, do meu negócio, das coisas que a gente estava se organizando durante esse tempo, pra dar certo. E aí, por isso que a gente se sentiu tranquilo o suficiente pra poder sair do Japão e vir pra cá, mesmo sem planejamento, né? É, na verdade, eu não tô mega seguro assim ainda. Não, tudo bem, a gente não tá porque é novo, mas assim, a gente também não tá a ponto de, nossa, desesperado e algo do tipo. Porque, querendo ou não, agora a gente tá tocando o nosso negócio. Então, é algo que depende 100% da gente. Sendo bem sincera aqui, gente, financeiramente falando, tá? Depende 100% da gente. Então, se a gente não correr atrás, não entra dinheiro, entendeu? Não é um lugar que você vai, tipo, CLT, que você tá lá, tá seguro, faz o seu trabalho, no fim do mês você sabe que vai receber. Ter um negócio assim, empreender é assim, pra quem não sabe, né? Pra quem não tem um negócio. Então, você precisa ir atrás do seu e se organizar financeiramente, né? Que essa parte tá com o Rodriguinho. Ele tá aí estudando pra isso. É, esse negócio de... Por que que? Foi sem planejamento, mas é porque sempre o mínimo sempre estava planejado. Então, que nem eu e a Isa, por mais que a gente não se planejava pra voltar pro Brasil, a gente tinha uma reserva de emergência, a gente sempre teve o hábito de poupar. Nunca fomos inconsequentes, né? Isso, então, o dinheiro que a gente tinha sempre tava crescendo. A questão é que, se a gente fosse tocar um Instagram, ou a gente deixava de guardar dinheiro e fazia tudo também, ou a gente abria mão do que a gente tava se fazendo que não ia proporcionar pro Instagram. Então, é isso, tipo, a gente veio pro Brasil, mas a gente já tinha um dinheiro, a Isa já tava tocando um negócio dela, tava entrando dinheiro. Por mais que a gente falou que a gente tá em férias, a gente... Oito e meia já tá trabalhando. Você tá de férias. Não, sim, mas... Oito e meia, tanto eu quanto você, a gente já tá. Ou eu tô estudando ou fazendo alguma coisa da Isa, e a Isa oito e meia já tá trabalhando. E vai até tarde, às vezes, quando. Tipo, não é assim, ah, nossa, vou trabalhar até todo mundo, sei lá... Fala aqueles clichêzinhos de coach? Não é esse ponto também, entendeu? Tipo, o trabalho é igual... Não é isso, a gente também não tá, como fala, romantizando o trabalho em excesso. Não, não é assim. A gente precisa saber as coisas que tem que ser feitas, fazer de fato. Não adianta só, né? Ai, não, só porque eu tô... É meu trabalho, minha empresa, eu vou ficar aqui assistindo série e não fazendo nada. Você pode tirar um dia pra fazer isso, mas não é assim, né? Não é assim que você vai ganhar dinheiro. Infelizmente, a gente não ganha dinheiro assistindo uma série, né? Ainda mais que agora a gente ainda não tem ninguém pra nos ajudar. Então, o financeiro, o marketing, o conteúdo... Somos tudo hoje, né? É... A produção, a entrega, o pós-venda, é tudo feito em dois, né? É. Então, tem dia que a gente tá mais tranquilo, que termina tudo em, vai, seis horas. E tem dia que as coisas não tão tranquilas e a gente vai, sei lá, até... Ontem mesmo, eu fui até às onze e meia, porque eu tinha que entregar a coisa e eu precisava ir até esse horário. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, resumindo, a decisão em si foi em fevereiro. E aí, em março, a gente comprou a passagem e viemos pra cá. E não, não contamos pra ninguém, além das nossas famílias. Na verdade, pra minha, porque o Rodrigo queria fazer surpresa pra mãe e pra irmã dele. Porém, ele acabou não fazendo, porque... Enfim, ele achou que a mãe dele ia ficar brava, essa é a real. Daí, foi isso. A gente ficou de fevereiro até junho, final de junho. Dia 31 de junho foi o dia que a gente voltou pro Brasil. Nos organizando pra isso. A gente não se planejou, por exemplo, em relação à mudança em si. A gente, tipo, foi fazendo as coisas tudo em cima da hora. De última hora, porque tanto o Rô quanto eu trabalhamos bastante até o último, né? E aí, ficou tudo, assim, muito acelerado, muito corrido. Eu não quis falar nada no Instagram, porque eu queria chegar no Brasil pra poder contar essa novidade pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar depois de acontecer. Porque, né, eu prefiro ficar só pra quem eu gosto, que eu sei que tá vibrando por mim. Porque eu sei que muitos aqui que assistem, que me assistem, eu sei que são pessoas que são do bem, que vibram com a gente. Mas, infelizmente, tem gente que não tá na mesma vibe, na mesma energia. Então, eu prefiro sempre compartilhar depois. E aí, foi por isso que a gente acabou contando tudo depois. Até pra alguns amigos que não são tão próximos, né? É claro que os próximos sabiam. A gente acabou contando só depois de estar aqui no Brasil. E por último, gente, desculpa a cara de choro, mas é que eu já me emocionei aqui. Mas, por último, eu quero falar que sim, a gente entregou nosso apartamento lá no Japão. Enviamos caixa pra cá com as nossas coisas. Então, a gente não tá trazendo, tipo, ai, cama, TV, essas coisas. Porque são coisas muito grandes e o valor da caixa pra transportar pro Brasil é mais caro do que comprar um novo aqui, entendeu? Então, a gente não tá mandando essas coisas. A gente só tá trazendo, tipo, roupa, livro, ai, edredom. É, a letra do México, mas que a gente tá trazendo é a panela de arroz, que é muito prático. Quem não tem, adquira uma, porque isso ajuda tudo na sua vida. Airfryer. Ai, alguns potinhos que eu comprei que eu gosto, caneca. Ai, é uma decoração, né? É, mais essas coisas. Mais decoração e roupa de frio, que a gente não ia usar tanto aqui. Agora, a gente enviou, a gente se desfez de muita coisa, a gente conseguiu vender uma coisa ou outra. Daí, as nossas coisas a gente se desfez, a gente cancelou o plano de celular. A gente se despediu de amigos e famílias lá. E é isso, mas calma, porque a gente vai voltar pro Japão. Eu, agora, no final do ano, vou voltar pro Japão. Então, vamos continuar trabalhando com turismo, eu, principalmente, eu continuo fazendo a mesma coisa, como a gente falou, né? Então, eu vou pro Japão, eu quero ir todo ano na primavera e no outono. Então, aqui, ó, spoilerzinho pra quem tá assistindo até aqui o vídeo. Então, vocês vão continuar tendo contato com o Japão através dos meus vídeos, através das minhas redes sociais. E estamos muito felizes com isso. Em breve, a gente vai lançar uma novidade também pra vocês. Então, depois a gente fala disso mais pra frente. Mais ou menos duas semanas, no máximo, a gente já conta essa novidade aí. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês tiverem de dúvida, se vocês gostaram. Vou tentar trazer mais um rol. E é isso, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.